Olá, criaturas, tudo bem com vocês? Bom, como vocês leram aqui no título, no vídeo de hoje eu vou responder aqueles testes de Facebook, sabe? Aposto que você já se deparou com alguma coisa dessas. Aqueles testes que normalmente tem em dois sites, que se chama Quizlur, e acho que é Vongong, não sei. Eu peguei o Quizlur aqui e tem muitos testes, literalmente, vocês vão ver aí a tela depois. E eu falei, eu vou escolher aqui aleatoriamente e vou responder. Então, bora! Eu estou pensando, tem vários testes. Qual estilo de casa combina com você? Será que... Tá, vou fazer aqui, ó. Qual estilo de casa combina mais com você? Você gosta mais de ficar em casa ou sair? Difícil, ficar em casa, acho. Você gosta de ser assistindo as atenções? Às vezes. Onde você gostaria de morar? Praia? Não. No campo? Não. Montanha? Não. Floresta? Não. E uma cidade grande? Por favor. Qual dos animais você teria? Gato? Cachorro? Rames? Cachorro. Como você costuma se assistir quando está sozinha? Não é mal. Tipo... Como você definiria seu estilo? Variado. Qual o seu signo? Touro. Nossa, já? Rústica. Gente, eu juro que eu não entendo esses negócios às vezes. Porque eu acabei de falar que eu não queria morar na floresta. Que eu queria morar numa casa, numa cidade grande. Aí ele me bota numa... Me bota... Tudo bom? Ele me bota numa casa rústica. Olha, eu não gostei, tá bom? Vou fazer outro. Dá-me licença. Não gostei. Vamos ver... Qual youtuber você seria? Vamos ver. Imagina se saiu assim. Só que não, né? Mas tudo bem. Qual é o seu estilo de música favorito? Pop. Seu canal seria sobre o quê? Seria não, né? É. Games? Não tenho foco definido. É exatamente esta. Mulher ou homem? Sua mulher? Você prefere morar com seus pais, com seus amigos ou sozinho? Gente, eu moro com meus pais. Nunca tentei morar sem meus pais. Então, com os meus pais. A frequência dos seus vídeos seria dois por semana, todo dia um por semana. Seria não, né? É. Já? A Juan. A Juan. Só pode estar me doando. Ah! Não gostei. Não gostei. Muito ruim. Ana, editora, aqui novamente. Quer dizer, novamente não. Não sei nem se vai aparecer ainda, mas vou aparecer mais vezes. Enfim, deixa eu falar. Não venho me xingar porque eu falei do Aruan. Eu não gosto dele, tá? Tipo, não. Eu não gostei da atitude dele de cortar a placa. Tipo, não sou escrita mais no canal dele. Não sei o que aconteceu depois disso. Mas não venho me xingar nos comentários por causa disso, tá? Feche. Vamos fazer o outro, então. Qual a rede social que mais combina com você? Vejamos. Você é muito rápida de fazer essas coisas. Não sabia. Você prefere fotos, vídeos, frases motivacionais ou textos? Gente, podem me matar. Tá, eu prefiro foto, tá? Eu amo? Não. Ah, é difícil. Falas motivacionais, não. Textos também, não. Vou falar que são vídeos, porque aí pode ser o Instagram também, entendeu? Você prefere viajar, jogar, assistir séries de filmes, passar o dia olhando redes sociais? Mas, Jesus, a pessoa não tem vida. Viajar, pelo amor de Deus. Você passa mais tempo visitando lugares públicos, viajando nas cidades e pés no computador ou estudando? Olha, eu passo mais tempo estudando na minha vida. Você não viveria sem celular, câmera, computador e televisão? Gente, câmera não, porque celular tem câmera. Computador? Não. Celular, gente. Vocês se consideram mais divertido, bonito, espantâneo ou criativo? Divertido. Modesto a parte, queridos. Já? Gente, eles estão me decepcionando muito. Ih! Facebook. Facebook. Você tem certeza do que está falando aqui? De novamente, eu não gostei. De novo. Outro teste. Próximo teste. Gente, eu não vou responder nada de Harry Potter nesse, porque eu quero fazer um vídeo separado. Qual é o seu nível de bookaholic? Tipo, de quanto viciada você é em livros? Numa escala de 1 a Hermione, qual viciada em livros você é? Que pegou, pegou. Que não pegou, não pegou. É uma pinta. Vamos lá. Quando alguém lhe pergunta qual é o seu livro favorito, você responde de pronto. Afinal, tem seu livro a todo lado. Isso. É o primeiro. Harry Potter. Ao sair de casa, você leva um livro qualquer para a dentista ir, caso tenha um tempo ocioso? Claro que não. Afinal, você tem um monte de coisas para ler no seu smartphone. Se eu fiz de notícia, fiz de notícia. Sempre leva um livro para continuar a leitura, afinal, não dá para parar. Gente, eu levo livros para sair, mas tipo assim, vou no shopping, não levo um livro. Entendeu? Eu não vou ler um livro. Ou, sei lá, vou no dentista, vou no médico, vou na escola, eu levo um livro. Entendeu? Então, eu vou considerar isso aí. Quando o professor passa uma leitura obrigatória? Você. Não lê? Não. Se esforço ao máximo, mas mesmo assim, não consegue terminar de ler a leitura. Ler ou a leitura é quase uma tortura, por ser só obrigatória. Gente, assim, era uma tortura. Confesso que era bem torturoso. Torturoso? Bom, enfim, eu não gostava, eu odiava. Agora eu tenho que gostar a mais. Então, lê de boas. Hoje em dia. Quando você terminou de ler um livro que gostou muito, tá? Dá graças a Deus por ter terminado. Então, eu não gostei do livro, né, gente? Não gostei do livro. Mas, enfim. Deita em posição fetal e chora por ter ficado órfão da história com esperança de uma continuação. Não. Você procura mais livros do autor e os milhares para ler. De fato. Faço isso. Para você, uma boa leitura é aquela que... Te informa... Não. Te prende e cativa. Te levando a um mundo totalmente novo. Exato. Gosto de coisas novas e coisas diferentes. Fique mentindo do mundo real. No seu aniversário, se alguém te... Apresentei algum livro. Você sabe que aquela pessoa te conhece bem? Você fica chateado? Não. Você fica um pouco desapontado. Você queria mesmo aquele outro presentinho que ficou te... Não. Primeiro. Porque, tipo, não é todo mundo que dá um livro. Quem conhece bem sabe que eu vou gostar de ganhar um livro. Agora todo mundo sabe. Voltando. Geralmente você compra um livro novo quando? Comprar. Se você precisar ler, é sempre possível. Não. Não gosto de livros da internet, gente. Não gosto de livros da internet. Não sei. Eu gosto de ter um livro na minha mão. Acabou de ler todos que você tinha. Nunca. Sente vontade de... Ou quando o dinheiro dá. Sim. Exatamente. Porque, gente... Eu tenho um monte aí que eu nem li. Ainda. Se um dia você precisar de uma grana extra, Você poderia vender roupas... Os órgãos? Eu vou vender meus órgãos se eu preciso de dinheiro? Oi? Mas eu trocaria nos seus livros. Olha, sim. Eu venderia roupa. Agora eu ganhei livro, não. Poderia vender todos os seus livros. Afinal... Olha, gente. Eu vou escolher a opção com os órgãos, Apesar de que eu não venderia meus órgãos. É porque as outras não se encaixam. Para você ler, é. Uma parte importante e essencial da sua vida. Obrigação... Não. Uma parte importante e essencial da sua vida. E se manter atualizado. A última. Não é essencial, entendeu? Mas eu gosto muito. Bookaholic Goiermione. Queridos. Você tá mais que provado, não é mesmo? Beleza. Gostei. Esse eu gostei. Primeiro teste que eu gosto. Agora eu vou fazer qual é o seu tipo de estudante. Eu acho legal, vai, gente. Esse eu acho que é legal. Vamos descobrir quem sou eu. Você prefere se fazer trabalhos em grupo ou sozinho? Sozinho me concentro melhor, gente. Confesso, confesso. Você costuma faltar nas aulas? Seu falta, tipo, cinco vezes é muito. No ano inteiro. Quando você vê alguém brincando na sala, o que você faz? Monto logo uma torcida. Caramba, não. Chama a professora. Que chata. Não tem o meio termo. Eu não chamo a professora. Tipo, é que eu nunca vi ninguém se matando na escola, né? Mas tá bom. Eu chamaria a professora, porque eu não montaria uma torcida, de fato. Onde você prefere sentar? O mais próximo possível do professor é para ficar atento. Não tem meio termo esse teste? Não existe um meio termo, entendeu? Bom, é o mais próximo possível por causa do meu óculos. Eu sou míope, entendeu? Esse é o fato. Se tem uma prova daqui a duas semanas, quando você costuma estudar? Hoje mesmo. Gente, eu sou muito nerd, né? Jesus amado. Na hora da aula, quem é você? O primeiro a levantar a mão quando o professor faz uma pergunta. Não diria isso. O que está sempre contando os minutos para ir embora. Gente, esse teste não tem meio termo! Jesus! Mas eu não conto os minutos para ir embora. Eu também não levanto a mão toda hora. O que eu faço? De perceber claramente, meninas, que a Ana Vitória não pode gravar na frente do espelho, porque ela só fica olhando para o espelho e não olha para a câmera. Parabéns, querida! Eu levanto mais a mão do que quantos minutos. Com relação às suas notas. Sempre me deu bem, modéstia a passo. Quantas diversências você já tomou? Nunca tomei. Querido de uma professora lá, meninas! Eu não posso mentir, gente. Eu não posso mentir, gente. Os professores me amam, modéstia a parte. Inclusive, eles já assistem o meu canal. Então, beijos. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo, mas... Tem uns que gostam muito de mim. Tem outros que eu não sei. Tipo, mas beleza. Vamos para o próximo. E a última, galera, é qual é o seu estilo? Então, bora. Estou passeando... Que isso, credo? Mãe! Socorro! O que está acontecendo, Jesus? Gente, morreu! Deu um ilegal! Espera aí, espera aí. A luz do meu quarto morreu! Queimou tudo, menina! Aham! Estava mó aqui na Vibe, gravando e papo! Me denunciei, estou te pisando. Morreu de vez, ó! Olha, que coisa! Espera aí, desliga! Vai tomar um choque! Deu ruim, meninas! Não cai essa cara de sapeca, meninas, que eu venho dizer que não teve a última, porque o vídeo está ficando muito longo. E aí a gente fica para uma próxima. Bom pessoal, foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal aqui, aqui ou aqui embaixo, deixar sugestões de vídeos, o que é muito importante. Se esse vídeo bater 169 likes, sim, 169, um número bem preciso, mas eu quero 169, vai ter uma parte 2 e talvez tenha uma parte de Harry Potter, só respondendo essas coisas sobre Harry Potter. Então é isso, beijocos e até o próximo vídeo!